Confesso que eu acordei hoje com muita preguiça, viu galera? Muita preguiça, mano. Muita, muita. Fiquei um tempão ontem à noite conversando com a família do Desica. Fui dormir tarde. E eu não queria levantar, mano. Mas na hora que eu levantei, eu criei vergonha na cara. Eu falei, rapaz, levando essa caminha, seu moleque. Eu mandei assim pra mim, tá ligado? Aí tamo aqui. Peraí, deixa eu ver que eu pego. Acho que vai ter que ser um Gravão, mano. Bom, clearzinho de baixo pra cima. Preocupado com esse Teemo Bot. Mas let's get it. Ó, deu pra ver que esse Acer é folgado, hein, mano? Ó. Ixi! Ixi! Com a base aí, bobo. Olha a importância de tá... Ó, 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 vai fechar, vai fechar. Que isso? Ixi! Oh, 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 oh! Que aconteceu, mano? Não, não, tem que puxar, mano. Tem que puxar, velho. Tem que puxar. Não, me acarpa, Zé. Calma. Vem cá, vem cá. Confia, brother. Vem cá, brother. Quero ser o bem, mano. Quero ser o bem, mano. Eu quero ser o bem, brother. Não, aquilo ali é a taxa, porra. Que delícia, galera. Quem criticou a Vex do Dezica, mano? Ô, Vieno, pega no clipe, mano. Quem que foi que criticou a Vex dele, mano? Talvez eu vou medir de novo, se esse As ficar agressivo aí. Ó o Echo aqui, Dezica. Você faz algo nele? Faz, não faz. Ou não? É, eu tô saindo, tá ligado? Vai saindo, vai saindo. Eu acho que o As tá subindo. Tô indo de leve. O As chega primeiro. Aqui, 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 ó. Nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos. Eu também acho que o As ganha. Já foi. Completo outro, é só o auto-ataque, é só o auto-ataque. Boa, é você, é você com ele. Talvez eu ajude... Não, eu vou base, eu vou decidir base, tá? É você. Galera do céu, early game melhor que esse aqui não tá tendo não, hein, velho. Tomou o cafezinho reforçado, mano. Dois pão com ovo. Ó, tô fazendo drag, tô fazendo drag, chega aqui. E um suco detox, tá? Pô, é essa, doidão. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Calma que o Yas tá por trás, a gente tá em desvantagem numérica, tá? Ô... Mas não. A caixa deles morreu, então é só a zona. Yas tá low, Yas tá low, Yas tá low. Tá, tá. O cara dormiu, ficou eu e a família dele na sala ontem, mano, trocando um bate-papo sincero, mano, mais de três horas de bate-papo, mano. O bagulho foi de verdade, né? Acho que eu tô trollando aqui, filho. Peraí um segundo. Ai, não! Eu flashei da ultimate! Pô, mano, eu não esperava um Aki-chan ali. Ah, eu não esperava nada pra ser sincero. Se esse cara morrer, eu tô feliz, velho. Bora, Jace! Fazer isso aqui logo, então. Isso aqui. NT. Oh! Guardi. Pô, tinha um Echo aqui, mano. Ele vai bot, então. Deixa eu ir lá. Putz, a Z não dá conta, dog. Olha ele, olha ele. É, com a VZ ainda. Começou a tirar a ult dele, pelo menos. Boa. Esse Echo tem uma gameplay estranha, hein, mano? Mano, o Aki-chan tá aqui, cara, ainda. Morrer pro ignite dele. Se o time matar, não mata. Ué, galera, que Aki-chan é esse que não para top, mano? Não tô entendendo a brisa desse cara, não, hein, mano? Valeu, Rosivaldo. Vou fazer... Se ele matar bot, meu... Tá bininja... Será que o Jace faz uma? Fez uma, mano. Boa, caralho. Boa, mano. É isso, Jace. Caralho, velho. Olha isso, pô. Esse Aki-chan tá afogado, né, velho? Na moral, velho. Tá descendo aí, folgado. Não, na moral, esse Aki-chan tá muito folgado, velho. Caralho. Não, 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 não. Harold, give a Drake. Será que give a Drake vai? Acho que vai, velho. Não, give, give. Mas dá pra entender. Tem que espumar a Pig nos caras, mano. Ele é muito teimoso, esse Jace, velho. Ah, ele é muito teimoso, velho. Sai, time, sai, time, sai, time. Agora quem vai morrer é nós. Eu soube aqui, de folgado. Nice. Tô indo embora. Foi bom já. Tag, vamos dragão, pegamos arauta e abrimos a Torre Midi, velho. Nossa, eu quero matar esse cara, hein, mano. Eu vou, 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 foda-se. Aparece aí, por favor. Não é possível, velho, que esse cara não vai errar, mano. Qual é? Eu vou sair, Desiq, eu vou sair, velho. Eu não posso perder muito tempo, não. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Tô, tô, tô pôcando eles, tá ligado? Fui! Calma, calma, calma. Gostei, véi. Mano, o Jayce morreu pra aqui, véi. O Jayce morreu, cara. Nossa, que Jayce carguiça. O Oxxo vai vir pra cá, o Oxxo vai vir pra cá, mano. Vai, é melhor nós sair, véi. Eu tô low, só vou dar B, só. Só sai, só sai. Ó o time, ó o time, ó o time, ó o time. Eu vou ter que ir lá, véi. Eu vou ter que ir lá. E B. Action aí, mano. Matou. Nice. Tanca pra ele a Z. Bora, 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 tô online. Cadê o time? Tá bom, tá bom. Melhor não dar over não. Caralho, véi. Que dano que o Echo deu nele, hein, véi. Muito shield, tá ligado? De novo, cara. Cara, de novo. Ele tá arrastando, ele tá arrastando já, véi. Bora no Tadrake aqui. O foda que o Jayce... Hum, filha da mãe. Tá, vou base. É, galera, fodeu, hein. Ah, o Jayce tempo top, mano. Ele não tá ligando pra nada, véi. Vou guivar só. Vamos dar. Bora. Bora, 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 bora. Pode ir, pode ir, pode ir. Valeu. Valeu, Renato. Obrigado e valeu pelos 14 meses, meu príncipe. Matou? Ah, faltou... Relaxa, vai jogando, vamos jogando, vamos sentindo. Ele vai matar, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim. Pegou? Ah, isso, porra. Caralho. É isso. Nessa. Obrigado pelos dois meses. Vamos tentar ir baron, vamos tentar ir baron, será? Vamos esperar eles aqui, então, ó, véi. Tipo, action. O Jayce vier... Ah, tá todo mundo low, véi. Não dá, vamos tentar pegar um aqui, eu sei, então. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu pensar num item maneiro, véi. Vai ter que ser coletora, véi. Vou pegar a coletora pra ter mais dano. Mano, será que nós start a baron? É o jeito, mano. Vamos start a baron, véi, pra chamar a atenção, véi. Chamar a atenção, nada, fazer. Só faz. Só faz, só faz, véi. Olha lá, o Jayce que chamou a atenção, cabuloso. Pô, esse baron vai dar uma moral, mas não é preciso matar os caras, véi. A cover aqui? Pode puxar, véi, isso tá suave. Tem ninguém, não. Na mão. Nossa, é tudo deles? My bad. Ah, mandei mil de gold pra Kaisa, galera. Entreguei a Bilela, a Paçoca. Mano, o Jayce é louco, véi. Olha o Jayce, olha o Jayce. O Teemo tá aprontando, mano. Acho que vai dar bom lá. Boa. O cara é louco. Tá, não vai ficar perto da alma pegando isso aqui. Falta muito pro Barron. Vou usar o bagulho aqui. Essa aí foi diferente, hein, véi. Ó. Nossa. Ai, mano, mas o que que o Teemo tá tentando solar esse cara, véi. Ó, pegar. Não. Vamos botar na cara? Ó, foi três mortes, hein, mano. Dá pra levar o Inib. Se pá, GG. Se o Echo trollar, mano. Foi bom isso aí, véi. Ó, dá um Charnus nele. Beleza, perdeu a U.T. O foda aqui é o Echo Cleaner, mano. Se pá, leva o Inib e bot também, viu, véi? Mano, esse servidor é uma doidura, véi. Entendendo nada. Do nada o bagulho dá bom. Pode levar. Tô só zoniando o Echo. Dei um dano ali. Só pra eles assustarem e não levar Inib e sair, mano. Só sai, só sai. Ai, o Jace. Hashtag tô com medo. O Jace, o Jace. Sai, sai. Deixa ele. Deixa ele. Segurado. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Tiro e bomba. Não vi esse aí, paizão. Caralho. Se matar aí, Baron. Se matar aí, GG. Bora da GG mid? Bora. Peguei, peguei, peguei. Caralho, viado. Calma, vamos focar no finalizar, hein. Relaxa mesmo, duro. Torre, o foco é torre, hein. Torre, 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 torre. O foco é torre. Caralho. Ah, isso é garantinho. Vai se fuder aqui, mano. Vai se fuder. Mano, esse jogo foi diferente, hein, mano. Que isso. Vai se fuder aqui, 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 vai se fuder aqui Tchau.